E neste domingo, 64 milhões de eleitores turcos vão às lornas para escolher quem será o presidente do país pelos próximos cinco anos. O pleito é o mais acirrado desde que o atual presidente, Recep Erdogan, chegou ao poder há duas décadas. O principal adversário é um candidato da aliança de seis partidos da direita nacionalista à esquerda democrática. A união dos partidos de oposição e a grave crise econômica que o país enfrenta são fatores que podem impedir que o atual presidente consiga a maioria dos votos. Para fazer uma análise das eleições de hoje na Turquia, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Professor, muito bom dia a você. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Olá, muito bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Professor, é uma eleição acirrada na Turquia e a gente quer saber a sua opinião em relação do que pode ser esperado dessas eleições. Bom, como foi muito bem colocado, é a primeira vez que temos uma chance real do Recep Erdogan perder as eleições. Ele se mantém no poder, seja como primeiro-ministro, seja como presidente nos últimos anos, já há duas décadas. Mas a Turquia vem enfrentando, de fato, alguns problemas, inclusive no dia a dia das pessoas. Temos uma inflação muito elevada na Turquia. A estimativa oficial é de que a inflação é de um pouco abaixo de 50%, mas para os turcos o sentimento é de que ela deve ser muito maior do que esse nível. Então, tem provocado, de fato, perdas consideráveis para o que a população turca. Temos que lembrar, é um país de 85 milhões de pessoas. Então, começa a haver uma oposição também à política econômica do Erdogan. Ele se afastou de uma ortodoxia econômica, manteve os juros muito baixos, apesar de indicadores de uma inflação, que agora, como sabemos, no mundo é uma tendência global também. Tem havido também, nos últimos anos, um sentimento muito evidente também de um avanço de políticas autocráticas, despóticas. O Erdogan se afasta dos ritos democráticos mais tradicionais, a Turquia. Ela se assumiu como um país democrático ainda depois da Primeira Guerra Mundial, o surgimento de uma república turca democrática. E o Erdogan tem reforçado as práticas islâmicas, tem se afastado do laicismo, da laicidade tradicional da Turquia, e também se afastado do que seria a democracia, além de comprar algumas bricas também com o Ocidente, com a Europa, países europeus, até mesmo com os Estados Unidos, de quem é aliado no seio da OTAN. Então, há muito em jogo para o futuro da Turquia e, nos últimos anos, alguns problemas que podem acabar levando a essa derrocada do Erdogan. Professor, diante da tragédia, inclusive lá do terremoto, ele chegou até a sustentar que deveria haver uma... remarcar a eleição, temendo, claro, tudo aquilo que aconteceu no país e todas essas condições econômicas, principalmente, que estão aí diante da sua candidatura agora, após 20 anos, um desgaste muito grande. Então, o senhor acredita, de fato, que ele deve enfrentar muita dificuldade e pode perder a eleição? E o que significaria a saída de Erdogan do poder? Bom, a questão do terremoto é uma questão importante também, porque parte da população que já estava contra ele ficou ainda mais crítica ao governo do Erdogan, justamente porque ele foi considerado, de alguma maneira, inepto ou inábil para lidar com o terremoto, sobretudo a reação ao terremoto, a proteção, o acolhimento das vítimas do terremoto, enfim. Então, isso ajudou a prejudicar a sua popularidade, digamos assim, num contexto muito próximo das eleições. Por isso que ele queria o adiamento do pleito na Turquia, sentindo já que o clima não estava muito favorável a ele. Para o futuro da Turquia, uma eventual derrota do Erdogan certamente trará muitas mudanças. Por exemplo, o Erdogan desenvolveu nos últimos anos também uma relação mais próxima da Rússia. Temos que lembrar que, em termos históricos, Turquia e Rússia são tradicionalmente inimigos, se colocam em lados opostos. Isso mudou nos últimos tempos, no contexto da guerra na Síria. Houve uma aproximação entre Ankara e Moscou importante. A Turquia chegou a fazer compra de armamento russo, as bases de defesa antiaérea S-400, um moderníssimo armamento russo, desagradando, evidentemente, Marcelo, os aliados da Turquia dentro da OTAN, sobretudo os Estados Unidos. Uma derrota do Erdogan mudaria muito esse panorama. A tendência, o Krik Daroglu, que é o grande opositor, o Krik Daroglu tem grandes chances, como dissemos, de vencer as eleições neste domingo, ele já avisou que a tendência é buscar um afastamento da Rússia e retomar uma aproximação com o Ocidente, eventualmente até mesmo a vontade turca de entrar na União Europeia, que existia quando o Erdogan assumiu, ele próprio apoiava, mas houve nos últimos tempos um afastamento dessa ideia, e a Turquia com o Erdogan não tem a menor chance de entrar na União Europeia. Com o Krik Daroglu, certamente voltaria mais o país para o Ocidente, para a aliança com a OTAN, para o diálogo com os países europeus, e a política econômica também mudaria. Ele já avisou que o país, com uma inflação tão elevada, não pôde abrir mão de um banco central independente que seja capaz, por exemplo, de elevar a taxa de juros. Isso como uma medida importante para atrair investimento, recuperar a confiança na economia do país, tentar segurar a desvalorização da lira turca, que desvalorizou muito nos últimos tempos, e, a partir daí, tentar o país retomar um caminho de um crescimento econômico mais sustentado e sustentável. Roberto Mota também participa da entrevista. Mota, sua pergunta. Bom dia, professor. A Turquia era parte do Império Otomano, mas como país é relativamente recente. Se eu não me engano, ela ficou independente por volta de 1920 e já sofreu vários golpes militares. Não tem, assim, uma história, vamos dizer, de muita estabilidade. O partido do Erdogan tem dominado a política turca desde 2002. E também existe na Turquia um problema que o senhor mencionou, que é uma tensão permanente entre a ideia do Estado laico e os movimentos religiosos, que no mundo árabe, no mundo muçulmano, é uma coisa complicada. Qual é a diferença, em termos de visão política e ideológica, entre os dois candidatos, entre o Erdogan e o seu concorrente? Mota, os dois têm uma visão bem diferente. Podemos dizer que o Kiliktaroglu tem uma visão mais próxima ao que é a Turquia tradicional, a Turquia republicana, fundada ali pelo Kemal Ataturk, como você bem colocou, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Essa Turquia republicana, moderna, é uma Turquia que se assenta muito justamente nos militares como uma espécie de atores para a garantia da estabilidade no país da ordem. Então, esses vários golpes militares que vimos ao longo da história turca eram justamente por iniciativa do exército, que tentava conter o poder de alguém que se afastava do que são os ritos e os preceitos políticos para essa Turquia moderna. Então, os militares funcionando como uma espécie de poder moderador, efetivamente, na Turquia, entrando em cena para conter, eventualmente, impulsos, por exemplo, islamistas, alguma coisa nesse sentido. E o Erdogan, justamente, o que ele buscou foi retirar o poder dos militares, ele prendeu vários generais ao longo do período em que ele está no poder, prendeu vários, acusou, inclusive, alguns generais de conspirarem contra ele naquela tentativa de golpe estranha de 2016. Então, retirou o poder dos militares, ele próprio aumentou muito o seu poder, houve uma reforma política na Turquia que elevou muito os poderes do presidente. Então, é um presidencialismo, antes era um parlamentarismo, é um presidencialismo em que o presidente reúne muitos e muitos poderes, o que permite a ele, inclusive, passar por cima do parlamento em várias questões. Então, vemos, efetivamente, uma deterioração das franquias democráticas nos últimos tempos, a partir, justamente, dessas iniciativas levadas a cabo pelo Erdogan. Uma vitória do Klik Daroglu, desse candidato opositor, certamente levaria a Turquia a buscar uma aproximação maior com o compromisso de se afirmar como um Estado laico, menos impulsos islamistas do que aqueles que foram praticados pelo Erdogan, que islamizou demais o país, a política turca. E o compromisso do Klik Daroglu é voltar ao parlamentarismo. Então, renunciar ao regime presidencialista, voltar ao parlamentarismo, fortalecer os poderes do parlamento, e o chefe de governo passaria a ser, novamente, um primeiro-ministro. Então, são mudanças muito fortes que podem vir para o futuro. A mais sensível, certamente, é essa questão da religião. A Turquia saindo do escopo atual, em que o país se afirma como um país fortemente islâmico, com a religião islâmica penetrando fortemente no que é a prática do dia a dia da política do país, nem voltaria a uma tradição laica, que foi fundada pelo Kemal Ataturk, o pai da República Turca, desde o início dos anos 20 do século passado. Professor, nessa queda de popularidade de Erdogan, vem muito de encontro, assim como a gente está conversando aqui, com esse terremoto na Turquia. O nosso editor de Internacional, apresentador Marcelo Favalli, falou bastante aqui na Jovem Pan, inclusive, sobre um pacote de bondade que Erdogan, inclusive, ofereceu ali para conseguir uma melhora na sua popularidade, ofereceu o e-alimento, ofereceu também internet para a população mais jovem. Como que funcionam essas manobras, inclusive essa antecipação da eleição de junho para agora? São manobras que favorecem, Erdogan, neste momento? São manobras tipicamente eleitoreiras de que não tem, de fato, poder muito em suas mãos. O Erdogan dispõe, efetivamente, de um poder muito elevado. Ele tem o controle, inclusive, sobre o Banco Central. O Banco Central não é independente. Então, na hora de aprovar, por exemplo, um pacote de bondades, como ele tentou aprovar, sim, para elevar, para alçar a sua popularidade, que estava em queda, muito por causa do próprio terremoto, ele não teve muita dificuldade de fazê-lo, aprovar um conjunto amplo de medidas muito pontuais, verdade, que não terão qualquer tipo de impacto em termos de crescimento econômico do país, mas são medidas que podem, efetivamente, ter ajudado a melhorar a percepção de paz da sociedade em relação ao seu governo. E tudo isso em um momento de grande dificuldade, Paula, para o país, essa tragédia absoluta, que foi o terremoto ali na Turquia e na Síria, que dizimou uma parte significativa de pessoas e vitimou várias outras, ficaram sem moradia, etc. Mas são medidas que, pelo menos, a grande maioria da população entendeu como sendo insuficientes. Eu reitero a imagem dele, a popularidade dele se viu prejudicada pelo terremoto, pelo modo de como ele respondeu à demora na resposta ao terremoto, foram vários dias ali, sem que o governo traçasse um plano efetivamente estratégico, e ele, em parte, é culpabilizado, inclusive, por parte da população, porque ele liberou alguns tipos de construção sem o rigor e sem o cuidado que caracterizava a Turquia antes, um país sujeito a sismos, aquela área ali é uma área problemática, então havia todo um rigor na legislação de construção civil na Turquia, que foi flexibilizada pelo Erdogan, para facilitar investimentos no país, novas construtoras, empreiteiras, isso teria, em parte, talvez, ampliado o problema diante do terremoto, porque são construções que foram feitas nos últimos anos sem tanto cuidado, sem tanto rigor técnico, digamos assim. Então, o terremoto avalou ainda mais sua popularidade, eu não acho que esse pacote de bondades tenha sido suficiente para reverter esse problema no contexto das eleições de hoje. Claro que ele pode vencer, embora as pesquisas de opinião coloquem o Crick Darogru um pouco à frente, evidentemente que ele pode vencer, mas é a eleição onde ele tem as melhores chances, sem dúvida alguma, de ser derrotado. É, de fato, esse terremoto foi um ponto, foi e é um ponto bastante sensível nessas eleições, e nós vamos aguardar os resultados de fato. Nós conversamos com Pedro Velasco, Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Paulo, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje, a gente aguarda a sua participação mais vezes. É um prazer sempre, um bom dia para todos. Até.